Abertura Você voltou a ser um corrompido. Eu não consigo evitar minha fúria. Então deixe-me esfriar a sua raiva. Round 1. Fight! Abertura Tremendo! Mordo covarde! Tremendo! 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 Tremendo que a fúria. Round 2. FIGHT! Final Round. FIGHT! Final Round. FIGHT! Final Round. FIGHT! E aí 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 Volte agora para o submundo Scorpion wins Amém.